Música Olá a todos, bem-vindos de volta. Vamos agora tratar da quarta unidade que foi proposta nos nossos materiais de referência como suporte à disciplina, a tutoria no contexto da EAD. Unidade 4, os desafios do trabalho do tutor. A EAD ainda é uma modalidade nova quando comparada à presencial. No entanto, já não mais uma novidade. O dinamismo que envolve os avanços tecnológicos lhe dão uma característica mais consolidada no campo educacional, mesmo que ainda esteja em amadurecimento. Muitos fatores estão envolvidos nesse processo de amadurecimento da educação à distância. E a tutoria é essencial nesse processo. A função do tutor também tem amadurecido nos cursos ofertados nessa modalidade. Passou de simples repasse de informação ou corretor de atividades ao orientador, comunicador, interlocutor, entre outras funções. Todas as formas de atendimento ao aluno, coletiva, individual, presencial e à distância, estão sendo cada vez mais fortalecidas e revigoradas. Contudo, o trabalho do tutor é permeado de desafios. A figura do tutor se consolidou através do elo entre o aluno e a instituição e o professor, denotando fortificação nas suas relações. Para alguns autores, o aluno passou a confiar mais no tutor e a buscar nesse profissional respostas às suas dúvidas e apoio dos seus estudos. Por outro lado, o tutor passou a sentir-se mais inserido, mais seguro e mais parte do processo de ensino do aluno e de sua aprendizagem. O professor passou a compor mais com o tutor a organização da sua disciplina, ou módulo, ou qualquer outra forma de organização do curso. Com isso, as atribuições desse profissional foram modificadas e ampliadas, influenciando na qualidade do seu trabalho. Essas temáticas sobre o trabalho do tutor, bem como os seus desafios, foram alimento para vários debates. Várias reflexões foram geradas, várias produções escritas acerca do trabalho e da função, do papel do tutor. O tutor atualmente exerce função que se configura como um dos pilares da educação à distância. Posto isso, novos caminhos apresentam-se à tutoria com o amadurecimento da compreensão de sua importância nos cursos ofertados pela educação à distância. Da mesma forma, outros desafios se colocam como a necessidade de revisão de suas atribuições, tanto presencial como à distância. Um dos desafios que apontam várias pesquisas é o desafio apontado pelo tutor referente ao teletrabalho em educação. Em educação à distância, todos os atores têm seus papéis bem definidos para avaliação, seja um instrumento de transformação e ação. É também desafio do trabalho da tutoria conhecer seus alunos, não apenas no que diz respeito ao aprendizado, mas também ao perfil de cada um. Suas motivações, suas expectativas, graus de comprometimento, até mesmo dados pessoais como informações sobre família, trabalho, enfim, entre outros. Isso não é fácil nem na educação presencial e torna-se mais acentuadamente ainda complicado na educação à distância, porém, é de igual importância para que a função da avaliação, de promover o autoconhecimento do aluno e tutor torne-se mais eficiente. Daí, essa grande e importante função do tutor, que também é um desafio. De acordo com o Cruz, 2008, entre outros autores que vamos citar aqui ao longo da videoaula, para que o tutor possa intervir e mediar o desenvolvimento do curso em educação à distância, deve orientar-se nos cinco estágios críticos propostos por ele, sendo o acesso e motivação, como estágio 1, a socialização online, como estágio 2, a troca de informações, como estágio 3, a construção do conhecimento, como ele classifica como estágio 4, e desenvolvimento de comunidade, ele classifica como estágio 5. O tutor deve analisar constantemente se as atividades planejadas para o curso e estão proporcionando a interação entre os cursistas e tutor e a construção do conhecimento. Também se configura, como um desafio do trabalho da tutoria, executar todas essas funções e competências sugeridas acima, todos esses estágios, pois entende-se que muitos são desafios e especificidades para serem superadas ou para serem profundamente analisadas. Outro desafio bastante apontado em pesquisas sobre o trabalho do tutor é sobre a infraestrutura tecnológica. Muito ainda se depende dessa estrutura para a concretização e para a qualidade do trabalho do tutor. Oliveira realizou uma pesquisa em 2009 junto a vários tutores presenciais e à distância, buscando compreender seus maiores desafios e suas possibilidades de trabalho. Nessa pesquisa, os tutores participantes puderam elencar seus maiores desafios e entraves ao teletrabalho no qual estão inseridos na educação à distância. Sendo eles, as dificuldades declaradas são as mesmas da modalidade presencial, que são motivação, envolve a falta de interesse e compromisso dos alunos, excesso de atividades e etc. Apresentam dificuldades ainda em lidar com a escrita, já que no ensino presencial a oralidade é mais utilizada, o contrário da educação à distância. Dificuldades de formalizar uma aprendizagem em rede colaborativa que motive todos os participantes e promova o grupo como colegas de mesmo curso. Soma-se a isso a atenção que se deve à exploração do trabalho docente. Também é um entrave, também é um desafio posto pelos próprios tutores. Remuneração menor e muitas vezes ocorre a utilização de recursos tecnológicos próprios, em função do próprio polo, no local, não ser atendidos por esses recursos tecnológicos. Esta última unidade apresenta ainda, de maneira bem prática, dicas para desenvolver o papel do tutor na educação à distância. Conforme Mil e Oliveira, para esses autores, pode desenvolver um bom papel na tutoria, é preciso que o tutor, conhecendo os estilos de aprendizagem dos alunos, sob sua responsabilidade, possa agir. Assim como o tutor poderá atuar diretamente na construção do conhecimento do aluno, apresentando atividades significativas para cada estilo e cada necessidade, propondo e orientando. Poderá ainda alertar o professor formador para que as propostas de trabalho sejam bastante diversificadas, de forma a atender a todos os alunos. Essa aproximação do tutor com o professor formador é de grande valia, pois ela vai possibilitar o planejamento em conjunto com alguém que está mais próximo do aluno e que é conhecedor do perfil da turma e suas necessidades de aplicação pedagógica. O ensino, a partir dessa proposta, deve ocorrer de acordo com as preferências dos alunos. Assim, um aluno que tem um estilo detectado pelo tutor, um estilo, um perfil, deverá ter uma atividade condizente com isso, com a sua realidade. A participação do tutor no processo ensino e aprendizagem é verificada em todos os estudos apresentados. Vale aqui lembrar que, para uma atuação eficaz, é necessário que se observe o número de alunos por tutores, as suas condições de trabalho, bem como investir na formação desses profissionais. Os desafios são muitos, não dá para negar. No entanto, as falas mais comuns desses autores são de que gostam do trabalho, conseguem ter com seus alunos uma boa relação, uma relação saudável, e conseguem, então, participar da construção do conhecimento e querem continuar investindo e acreditando na educação à distância.